Aos 18 anos de idade, Marielle tomou uma decisão. Não queria mais menstruar. É que durante a menstruação, a técnica de enfermagem, que hoje tem 32 anos, sofria com os sintomas da tensão pré-menstrual, a temida TPM. Tinha muita cólica menstrual, me deu cisto no ovário, o fluxo intenso de menstruação. Interromper o fluxo menstrual não foi difícil. Marielle procurou um ginecologista que orientou que ela tomasse o anticoncepcional todos os dias, sem interromper. Logo nos primeiros meses, ela já viu o resultado. As cólicas sumiram e o cisto no ovário também desapareceu. Mas ainda assim, a ideia não agradou muito a mãe dela. Não concordou, porque achava que o sangue ia subir para a cabeça, dar problema, ia ficar inchada, né? Que o normal seria menstruar, porque a mulher foi feita para isso, para menstruar, e aleguei que não, que foi sobre orientação médica. Esta médica afirma que não é preciso se preocupar, desde que a interrupção seja feita com orientação de um especialista. A médica afirma ainda que os diferentes métodos anticoncepcionais não têm a função específica de interromper a menstruação, mas ajuda. Outra forma de fazer parar o sangramento é implantando o endoseptivo, esta pequena haste que libera hormônio no organismo da mulher, independente da idade. Antigamente, as nossas bisavós, elas não menstruavam, porque elas tinham um filho e mandavam com a amamentação, e tinham outro filho. E hoje, na verdade, nós resgatamos isso, né? A mulher, ela pode não menstruar. Enquanto ela estiver usando o anticoncepcional, ela está sob a ação do anticoncepcional. Uma vez que ela para de utilizar o anticoncepcional, o corpo dela volta a ser o que era antes. A médica afirma ainda que o procedimento não faz mal à saúde. Segundo ela, também não atrapalha, caso a mulher queira engravidar. Não fica uma sequela de não conseguir engravidar depois, absolutamente. Eu pensei também que eu fosse ter dificuldades para engravidar, não tive nenhuma dificuldade. Eu parei num mês, no outro eu menstruei, no outro eu já estava grávida. Mas a especialista alerta que o uso constante de anticoncepcional pode causar trombose. Antes de utilizar o anticoncepcional, tem alguns fatores que nós levamos em consideração. Se a paciente é obeso ou não, a idade dela, se ela tem hipertensão ou não. Então é fundamental que essa paciente converse com o médico e ele avalie qual é a melhor opção para ela evitar a menstruação. Às vezes é bom para mim o anticoncepcional que eu tomo, mas às vezes não vai fazer bem para outra mulher. Então tem que ver, escolhendo junto com a ginecologista, qual a dosagem correta para aquela mulher. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí